É sobre o título do paulista, eles podem querer diminuir, tirar de nós, mas já comemoramos na balada, já ficamos felizes na zoeira e cumprimentamos o Carilli também, então isso aí não tem. Agora o Tevis, ontem, passei a ser fã dele também, a Kuta, minha macaca, até falou pra mim assim, ela disse, pô, aqui tem um bando de louco.